E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerds e Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim, e galera, hoje a gente vai falar de anime, nós vamos falar de televisão, nós vamos falar do mais geek na band pessoal, porque parece que o programa foi removido novamente do canal Band, esta é a terceira remoção, a terceira retirada do ar aí do programa Nerd da grade, da programação da Band, o que que está acontecendo pessoal? Então, semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a reestreia do mais geek na Band, agora aos domingos, então do nada, o mais geek ele apareceu ali no guia de programação, chegou domingo, domingo passado ele realmente passou, realmente ele teve ali o programa normal e tal, no formato que ele está passando aí na Band, e foi a primeira vez que o mais geek passou num domingo no canal, o programa, ele normalmente passava de segunda a sexta, de madrugada, às duas da manhã, e ele ganhou uma reprise aos sábados, aos sábados ali no canal, chegou a Copa do Mundo, né, se vocês bem lembram, chegou ali a Copa do Mundo 2022 do Catar, o programa foi removido, o programa ele foi retirado ali, em prol do esporte total, né, a Band, ela estendeu a duração ali do programa esportivo dela, pra acompanhar ali as notícias da Copa, e o mais geek entrou de férias, por assim dizer, né, e aí chegou agora janeiro, né, a Copa já tinha acabado, acabou ali em dezembro, o mais geek não voltou, né, apesar da Copa ter chegado ao fim, mas aí do nada o programa passou no domingo, passou ali no domingo, como quem não quer nada, né, passou ali um programa com o Dragon Ball Super, é, junto, não deu pra saber se era reprise ou não, porque eu confesso que há muito tempo que eu não acompanho o mais geek, né, passa ali às duas da manhã, é um horário muito restrito, muito difícil de você conseguir ver, né, mas passou, eu assisti ali o programa do domingo passado, chegou esse domingo agora, uma semana depois e sumiu, sumiu, né, o programa foi retirado novamente, retirado novamente aí da programação, e a gente fica agora aqui sem saber se foi um erro ou não, né, eu fiz esse questionamento semana passada, se foi erro, se foi um tapa-buraco, pelo visto foi um tapa-buraco, né, colocaram ali no domingo só por colocar e agora não tem mais. E aí fica aí a questão, né, o que vai ser do mais geek que no canal, é, a partir de agora, né, o mais geek, ele tem aí uma séria questão a se resolver, é, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, nada foi dito pela equipe do mais geek, nem na sua conta oficial ali no Twitter, nem ali na página deles no no geek year, né, o site, então fica difícil da gente prever quando teremos um retorno oficial do programa. Eles não falaram nada sobre essa vez aí que passou, é, no domingo, então dá a entender que eles nem sabiam, né, e a gente vai ter que ficar aqui no aguardo, é, do programa, é, voltar, né, tomara que num horário melhor e com algum outro anime no lugar do Dragon Ball Supreme, isso é algo que a gente sempre pede, nem sabe se isso é possível, né, se eles têm, se isso tem alguma possibilidade, é, de acontecer, é, mas seria legal, né, porque aí você teria realmente um incentivo maior, ah, de assistir. Então, por enquanto, o mais geek, ele continua apenas no rádio, no rádio e no YouTube, né, nunca saíram do YouTube, então os programas eles vão entrando, é, lá no canal deles. Mas é uma pena, né, é, é uma pena porque fica aí sem um conteúdo nerd. É, na televisão aberta, a gente fica apenas ali na Band com o Warner Play, o Warner Play que ele continua passando ali, é, nos sábados de noite, num horário que seria um horário perfeito pro mais geek, né, mas aí fica complicado, fica realmente complicado mesmo. E na Band, o único anime que tá passando é o Beyblade, Beyblade Bust, é, Super King, né, no Band Kids aí, mas, mas só pra São Paulo, mas dá pra você assistir, é, pelo site, é, oficial. Então é isso, galera, é, pela próxima semana, não tem ali a princípio o mais geek pra retornar pra segunda a sexta, né, né, e a gente vai ficar aqui no aguardo, é, do destino, do destino aí do programa Otaku. Ah, o que que eu acho que vai acontecer? É, existia aquele rumor do programa mais geek estar em negociações com o SBT, a equipe estaria ali negociando pra levar o programa pra emissora, né, pra trocar de canal, sair da Band e ir pra um horário, é, melhor no SBT, mas esse rumor meio que caiu por terra, né, parece que era mesmo fake news, especulação, e o que que eu acho? Eu acho que o mais geek ele vai ficar mesmo ali na Band, é, infelizmente, né, ele deve em algum momento voltar ali pro horário normal dele, de madrugada, duas da manhã, é, de segunda a sexta, deve voltar a passar no sábado também, que foi retirado, ele tava passando ali com reprise no sábado, com o Dragon Ball Super, mas não passa mais, e passava de manhã num horário melhor, mas era restrito a São Paulo, né, a melhor forma de você ver, era pelo site, o mais geek no sábado, mas nem isso tá passando, e aí passou agora uma vez no domingo e saiu, né, eu acho que deve dar um tempo aí e o programa voltar ali pra, pros dias normais é dele. A gente vai ficar no aguardo de uma, de um pronunciamento da equipe do mais geek, mas é uma pena, né, porque é um grande desperdício você largar o mais geek ali, de madrugada, duas da manhã, o mais geek, ele é o legado da Lout, né, ele era ali o principal programa do Instinto Canal, passava no horário nobre, e é uma pena ele tá ali renegado pra ficar passando, é, de madrugada ali na Band, com todo esse descaso, né, muita gente meio que já largou de mão a esperança aí de um horário melhor, né, mesmo a galera do mais geek engajando os fãs a pedir, pedir pra Band, é, pra uma troca de horário, isso acabou não rolando, e meio que você via a insatisfação deles, é, nos programas, né, então é uma pena, é uma pena mesmo, era ali o principal programa do, da Lout, né, da Instinto Lout, mas acabou que ficou escanteado aí na televisão, resta agora a gente esperar, né, deve rolar ali um pronunciamento da equipe do mais geek, quando o programa for retornar, né, eles não falaram nada sobre essa volta do domingo, então meio que foi um tapa-buraco mesmo, mas acredito que quando o programa voltar mesmo, eles devem falar alguma coisa lá no Geek Rear, ou no perfil oficial, e tal, no mais, é, galera, é, mais geek removido, essa é a terceira remoção total aí do, do mais geek do canal, né, meio que não conta, porque ele voltou só uma vez nesse domingo, né, e eles nem anunciaram o retorno, mas fica aí, como se fosse uma terceira, é, remoção, agora não passa mais geek em nenhum dia da Semana da Band, e a gente vai ficar aqui no aguardo de um possível retorno. Mas e vocês, galera, vocês acham que o mais geek vai voltar ali pro canal Band, ou foi removido de vez? E vocês têm a esperança de algum anime no lugar do Dragon Ball Super, ou vai passar mais de Priscila de Dragon Ball Super, é, quando voltar? E diz aí, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso, é, e galera, é, deixa o like no vídeo, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito, faça parte da nossa comunidade do YouTube, seja membro, se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador ou patrocinadora, apoiador do nosso canal, então, o tanto seja membro lá embaixo, manda valeu, e é isso, continue nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre mais geek, loading, canal Band, Dragon Ball Super, anime, programação, remoções e muito mais aqui no nosso canal, né? G7 Beats, e falou, galera! G7 Beats, e falou, galera!